Uma outra pergunta também, Baltar, que o pessoal me faz com grande frequência é o seguinte, se eu fizer EPICAR, então me formei na EPICAR, que nem você agora, você vai se formar na EPICAR agora no final do ano, mas se por algum motivo eu não quiser ou eu não for selecionado para ir para a AFA, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como que funciona essa transferência para a AFA, e se eu quiser fazer um outro concurso, por exemplo, o da ESPSEX ou o da Escola Naval, é possível com a base que eu tenho da EPICAR? Então tem como eu estudar ali na EPICAR, de repente, para fazer um concurso da ESPSEX ou da Escola Naval? É viável fazer isso na sua visão, Rafael? Tenente, é viável sim, com certeza, inclusive muitas pessoas fazem isso lá dentro, porque tem pessoas que entram com a pretensão de ir para a AFA, só que, como a gente já falou, a pessoa entra lá muito nova, às vezes a pessoa amadurece e fala, pô, não é isso que eu quero para mim, de repente eu quero fazer um concurso, sei lá, quero ser médico, vou estudar para a ENEM, exato, vou vestibular também, né, Rafael? Isso, quero ir para a ESPSEX, quero ir para a Escola Naval, porque tem gente que entra naquilo, mas não se encaixa, não se adepa, né? E é aquilo, Tenente, tem que entender que tudo que você faz por fora daqueles três setores que nós conversamos antes lá, DE, IM e CEF é extracurricular, você pode fazer o que você quiser depois das 10 horas da noite, né, então aí vai da sua dedicação, do seu empenho, né, pô, lá tem gente que estuda para o ITA, lá tem gente que estuda para a Escola Naval, tem gente que estuda para a ESPSEX, tem gente que estuda para a Medicina, né, então assim, é possível sim, sobre a base, pô, é uma base muito boa, né, porque, por quê? Imagino que, pô, a qualidade das aulas que vocês têm lá deve ser muito boa, né? Sim, a cobrança, né, porque, de certa forma, quando a gente entra, a cobrança lá na divisão de ensino é bem rigorosa, né, as provas lá que a gente chama de IPP, né, que são as provas parciais, são, acontecem uma a cada trimestre, é, são assim, eu arrisco dizer assim, tenho certeza que as provas que a gente faz lá de matemática, por exemplo, é uma prova no nível do concurso da AFA, né, e assim, você se sente na obrigação de passar, por quê? Se você não passar, você é mandado embora, você é desligado, né, então, de certa forma, você vai estar se dedicando, né, então, a formação em matemática, em português, em inglês, ó, um detalhe importante, nós temos aulas de inglês, dos cinco dias úteis na semana, nós temos quatro aulas de inglês. Muito interessante isso aí. Então, a gente tem muito contato com o inglês, então, assim, respondendo a pergunta, é uma base muito boa, né, pra você que tem interesse em fazer um concurso fora, mas é aquilo, é uma dedicação extracurricular, né, você vai estar ali cansado na rotina depois do seu permanente, você pode estudar no seu próprio alojamento, você pode ir pra sala de aula e estudar, né, mas tudo é do seu empenho, da sua dedicação extracurricular. Show de bola. E você falou do inglês, Baltar, e além do inglês, o que é que você diz, assim, que pega mais lá na IPK? Seria a matemática, a física? Seria ali a parte mais pesada? Entende? Eu acho que a parte mais pesada ali é a matemática e física. Show de bola. A parte mais pesada ali é a matemática e física, uma cobrança bem alta, né, é... Tanto que, se eu não me engano, todo mundo do meu esquadrão, né, todo mundo do terceiro ano que fez a prova da AFA, se eu não me engano, passou. E, assim, não tá estudando, não tá estudando pra AFA. Por quê? Que a pessoa que tá no terceiro ano já vai pra AFA direto. Tem pessoas que, por exemplo, lá, tão estudando pra ESCSEX, mas se inscreve em outros concursos pra fazer. Né, então, assim, é uma cobrança bem rigorosa. Uma cobrança bem rigorosa, bem intensa, né, que, de certa forma, exige sua dedicação. Porque você vai ter que passar, pô. Se você for reprovado na IDEA, no final do ano você é mandado embora. Com certeza. Tem um grau mínimo sete. Inclusive, eu vou ser pai, né, Balta, que você tá sabendo. Com certeza, já desde o segundo mês de vida, o pequeno Tiaguinho já vai começar a ser treinado e influenciado pra entrar na EPICAR já com 14, 15 anos de idade. Porque eu visualizo muito isso que você tá falando, né, que pode ser que ele decida que ele não quer ser militar, pode ser que ele decida fazer um vestibular ou um outro concurso, isso pode ser que ele decida ir pra AFA, porém, a base que ele vai ter lá de ensino médio, e não só da parte acadêmica, como você bem falou, na parte militar, na parte de valores e tudo mais, eu acho que isso é muito massa, é muito legal pra um jovem de 14, 15, 16 anos de idade. Então, eu não visualizo no Brasil o melhor lugar pra um jovem de 15, 16, 17 anos, 18 anos, estado que é EPICAR. Sendo bem sincero, é EPICAR e o Colégio Naval, né, que também é a mesma escola, só que da Marinha, né, a mesma ideia, né. E, Tenente, sobre o que eu falei que eu achei interessante, né, sobre a questão de valores, né, quando lá no nosso pernoite, é uma parte que a gente tem muito contato com a doutrina, né, com a doutrina militar, com a doutrina ali na parte da liderança, né, quando você chega no terceiro ano, né, se você tem pretensão, se você se dedica ali no seu primeiro e segundo ano e é escolhido tanto pela sua turma quanto pelo seu comando pra ser parte da cadeia de liderança, você vai virar auxiliar aos esquadrões, né, vão ter auxiliares ao primeiro esquadrão, auxiliares ao segundo esquadrão e auxiliares ao terceiro esquadrão, né, e eles atuam diretamente nessa parte do pernoite, né, com a revista de uniforme, com a própria doutrina, né, com a passagem de valores, né, lá a gente tem o PFV, que é o Programa de Formação de Valores. Todo mês tem um valor diferente, tem a disciplina, tem a verdade, né, então é uma coisa muito interessante, acho que, pô, um jovem que tá com 14 anos de idade, onde que ele vai encontrar isso aqui fora, né, então, e uma coisa importante também, pô, se eu é militar, você sabe como é que é. Eu não sei o que acontece, mas a gente que tá em formação, de certa forma, a gente, não sei se ali pela correria que a gente tem, pela rotina sugada que a gente tem, quando a gente sai dali, cara, a rotina parece ser tudo, a rotina aqui fora parece ser tudo muito mais fácil, né, Por quê? Por exemplo, lá, você vai estudar o quê? Você vai estudar duas horas por dia no final da sua rotina pra você passar no concurso. Aqui fora não, aqui fora você vai estudar o dia inteiro. Aí, quando a gente tá lendo, a gente pensa o quê? Caraca, e tudo que eu queria é ter esse tempo todo que as pessoas têm lá fora pra poder estudar. Então é doido, gente. É o que a gente chama de sarrafo, né? É, é doido. O sarrafo, ele é tão forte lá dentro que quando você sai, você tá de férias, por exemplo, como você tá agora, parece que é tudo muito mais fácil, né? Então, assim, além de você ter uma base muito boa, você ainda sai com isso aí, né? Então, de certa forma, facilidade, né, vamos dizer assim. Show de bola, show de bola. Show de bola, show de bola.